A penitenciária de Sissica, o local mais protegido de todo o Red Dead 2. Pra entrar nesse lugar é bem simples, basta cometer crimes e ser capturado por autoridades. Mas sair daqui é quase impossível, por ser bastante vigiada e repleta de autoridades da lei. E pra dificultar, ela está localizada em uma ilha. Mas hoje eu vou invadir o local mais seguro e vigiado de todo o Red Dead 2. Hoje o John se vingará dos dias em que ficou preso aqui. Já invadir o Fort Wallace e o Fort Manson. Hoje será a penitenciária de Sissica. Pra começar a invasão, vamos atravessar o rio a cavalo. Após chegar em terra firme, marque essa posição no mapa. Você terá que ir até lá pra poder entrar na penitenciária. Pois o objetivo aqui é entrar lá dentro e explorar o lugar. Depois de muita peleja, cheguei até o local. Estou levando comigo bastante remédio para me curar sempre. Pois vai ter bala voando pra tudo quanto é lado, meu amigo. Chegando nessa caixa d'água, você elimina alguns guardas para não te atrapalhar no macete que vamos fazer agora para poder entrar. Você precisará de dinamites pra poder estar entrando na penitenciária. Você terá que jogar a dinamite mais ou menos neste local. E logo em seguida, quando a dinamite estiver perto de explodir, você terá que pular que o impacto da explosão vai arremessar você para o lado da penitenciária. Já digo logo que é bastante difícil. Tive que tentar várias vezes pra estar conseguindo. Já aconselho deixar um save com tudo que você precisa em um acampamento mais próximo da penitenciária. Mais ou menos neste local. Porque com certeza você vai morrer várias vezes tentando ou a dinamite vai acabar. Após muitas, mas muitas, mas muitas tentativas, consegui invadir. Mas infelizmente não consegui gravar o momento em que a explosão derremessa para o lado de dentro. Mas podem ter certeza que vocês vão estar conseguindo. Vou deixar aí passando vários takes de como é a penitenciária por dentro. Apenas para o lado de dentro. Como vocês viram, dentro da penitenciária há várias construções, mas nenhuma delas tem como entrar. Achei incrível como a Rockstar detalhou esse lugar, já que não poderíamos entrar aqui. Do nada, autoridades spawnam aqui dentro e outras ficam do lado de fora querendo entrar e ficam bugadas. Podemos ver que aqui também tem uma forca, mostrando que as autoridades fazem execuções fora dos condados e cidades, talvez execuções encobertadas pelo governo. Mas apesar de tantas construções, não acredito que os presos ficam nelas, mas acredito que existem celas subterrâneas em Sissica, pois há indícios disso embaixo das torres de vigia, pois como podemos ver existem portas nesses locais. Mas é isso galera, essa foi a invasão é penitenciária de Sissica, deixe um like se você gostou desse vídeo, siga para mais curiosidades de Red Dead e até a próxima.